E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Não tá bora lá assistir o vídeo, terei lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você mais gosta de assistir aqui no canal? Calma, 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 calma. Ele que puxou do inferno, esse é o conjunto. Você puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada não, você tá ligado, fruta, olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui, quem é de novo? Eu que sou político e você que ilude o povo? Eu iludiu o que? Periferia. Eles queriam o que me mandem e o que eles queriam. Já era, eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles sendo um velho, dizendo que eu tô ouvindo. É grande, já que eu sou velho e com a metrinha, eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo. Por isso que você roubou e não cola comigo. De novo essa vida, isso te define. Tá vendo porque sua surra, mais constante que o Constantini. Aê, para com isso, mano, o que você não pôs desde 2018, você veio apanhar em 2022? É a última de cada, demorou, é bom pior. Então batou na última, com o tiro que é da dor. Você tá ligado, farsa? Essa independência, e de última rima, é o tiro de clemência. Aê, essa é a revolta. Viu como ele tá velho? Teu leg, não bate o volta. Mas nós estamos velhos, nem sabíamos como é que impera. Mas estamos rimando até hoje aí na nova era. E tem de amigão, você já tá ligado, irmão, na dita. Você vem atropelando, porque não chega tranquilo e calmo. Você sabe que no momento eu sou alto, mas nem assim eu fico atirando. A gente, você acha que é tudo isso mesmo, mas fica tranquilo, abisando aqui na city. Você acha que é dono com o trio, a ele, tô entrelando esse beat. Então estrada aí, aprende a contar. Sem maldade, mano, eu cansei dizer algo, por isso que aprendi a tirar. E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é prava. Mas de escada, a bota que é logo, quem vai limpar o resto, salve algo. Pode ser o homem ou o pobre, pode ser o homem ou o frango, você é louco. Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop. Você não cabe com a capita, parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo. Você acha que é o ganheiro, eu sou o big bagunceiro. Sem maldade, camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano. Tem os MC que paga de agressão de mulher e os amigos passapando. Por isso mesmo que eu vou te bater, eu sou como um padrão de vereda. Você apoia a lambança, então sou bem, te te limpei com flor e preta. Quem é gris de mina, toma chate com as tuquinas, que não chega aí, manda verso. Nós amassamos, mano, é chate com as tu rimas. Mandando você voltar lá pro fundão da leite, porque eu sei dizer, é esforçado. Esse aqui já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação. Presta atenção, você tá esperando, eu já cheguei, é muito bom. Pega da virada, mano, porque se cê ganha, virou burguesia. Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Mano, cê interpinou, porque nem tem problema, cê cria. Você tá lá, fica esperando eu chegar e vai a tomar raciocínio do garrinho. Tem vontade, camarada, vai vendo, eu pago seu palo de LED. Eu sou o pico, o casu tá exagerado, a burguesia fede. Fazendo louvado que agora eu te mato, isso daqui é um fato. Olha pra mim, seu louvado, chama o Cazuza e nada na piscina de rato. Uma só! Que você tem que pensar, é nosso, que no final de tudo você nunca é um fanato. Você não é legal de hoje, aí de repente mano, fala que tem namorada. E agora meu mano, por isso que na verdade mano você sabe que é moleque. Seu relacionamento com um zero é uma mina, meu relacionamento com um zero é do leve. Você sabe que ímã agora você já mostrou Você não tem flow, eu faço show Namora com rap, então a doderou Essa palavra já tá ligado, parceira Você tá com medo? A minha aliança é com rap, tá aqui Não se resume ao dedo Eu namoro com rap, a doceei Esse que é o rap, porque eu tava namorando Até com rap e hoje eu saí E eu sou o freestyle Tô me tirando, saindo mais É só porque é verdade Você fala, mãe, eu sei que não tem mais de tudo Você não tem bebida linda Vai morrer na terra da garoa Quando você rima percebeu que tá à toa Ela traiu o rap com freestyle Vocês não percebeu que eles é a mesma pessoa Você sabe que agora tá fudido Não fiz deixar rendido Abriu a porta do seu quarto, o freestyle Tava deixado comigo Qual foi? Tudo bem? Tô aqui Você manda tudo, eu não mando Você sabe que nessa batida eu balanço Sabe que eu balanço Tinha questão de rima no mano Me escuta aqui, agora é o que eu lanço O rap vem todo, todos MC Só a minha frente tem o corno manso Você sabe que eu rimo E assim eu sou músico Em que momento que eu falei Que eu era o único Você tá com certeza Tudo que eu falo Sabe por que é compromisso? O rap estreita com todos E eu sei muito bem disso Tudo bem Sabe que no final de tudo Você que vai entender Por isso que na batida A Levinsky aqui vai te bater Você fala muito parceiro Só que sua rima é triste Todos aqui já tentaram com o rap Pergunta que a Levinsky foi aqui no prazer Tá prazer é muito fácil Se fizeste mostrar Que ser humano é frágil Sabe por que é que eu escuto Com você eu não te escuto Bardinha soca fogo E Barreto soca bruto Ele me chamou de gordo Me chamou de raspultia E vem direto pra aldeia Qual é a sensação? Você não pode me vencer Porque você não trouxe o seu irmão De matar a baleia Tá ligado? Eu mato a baleia do improvisado Meu mano tá ligado a rima Alucina e raspultia Tá no carro Tuca e tu aperta a buzina Aperta a buzina Essa rima é fraca Eu juro que eu ouvi Eu vou apertar a buzina Porque eu atropelo o Johnny Passa em cima de você Calha o beco Bibi Para a gente que tá me amando Que o Johnny se alucina Quem quer atropelar Ela aperta a buzina Meu mano tá ligado Deixa eu te picar Se eu atropelar você Ou meu carro vai voar O teu carro vai voar Por isso o Big Mac Deu formato de bola Eu posso pra você Eu posso quebrar você Seu carro Me chama de quebrar mola Você não é um cheiro da morra Sabe meu mano Você vai ficar na história Você falou que é bola Meu mano não tem oito Porque agora eu vou E caçar pra essa bola oito Ele vai caçar pra bola oito Acho que não Porque você não rima aqui comigo Você não é meu inimigo Vem e caçar pra bola oito E tá nascendo cá de bico Para de graça Eu te mato aqui na praça Vai sair com a perna dorta E você que comeu a bola branca Achando que era ovo de codorna Ovo de codorna O que que tem a ver Essa rima é muito clichê Porque você sai do choro Pra ganhar de mim Melhor você procurar a dança Dos ovos de ouro Para de graça Sabe que eu te arrebento Nessa praça Já perdeu Que o que te resta É ir pra fazer chorar E fritar o ovo nessa testa Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou